O site valores a receber tem atualização, nosso inquérito civil junto ao MPF também tem atualização e a gente precisa agir e começar a cobrar. MPF, eleição acabou, não precisa ficar pisando em ovos mais, não precisa ficar mais prorrogando, dando 40 dias toda hora para o Banco Central. E é isso que a gente vai conversar aqui e a gente precisa tomar algumas providências. Muito obrigado pela sua companhia, eu me chamo Giovanni Santos e aqui ó, cidadania na veia, sempre com informação atualizada, fundamentada, qualificada e respeitando você. Vamos embora para o que interessa? Olha só gente, se a gente consultar o site do Banco Central, se você colocar lá site, se você colocar assim valoresareceber.gov.bcb.gov.br, eles vão te jogar para este site, fica comigo, tá? Perguntas e respostas, ou seja, eles retiraram o site valoresareceber.bcb.gov.br, vou escrever aqui para vocês verem, ó, valores, olha lá, tá vendo? Aparece valoresareceber. E aí, olha, vou colocar aqui para vocês verem, ó, vem para cá, tá vendo? Escreve valoresareceber, vem para cá. O que que tá aqui, gente? O que eles estão falando é o seguinte, olha, fique tranquilo, não há risco, vocês estão vendo? De perder os valores, pois continuarão guardados pelas instituições financeiras. Volta aqui, a gente sabe disso, pô, mas 8 meses, bebê, 8 meses MPF, passando pano para o Banco Central, 8 meses, dá 40 dias para informações, dá mais 40 dias, dá mais 40 dias, dá mais 40 dias, vai até quando isso? Ou só vão agir ano que vem? Só que estamos falando aqui de 20 milhões de brasileiros e 8 bilhões de reais. Chega, chega de brincadeira, não dá mais MPF, você tem que agir porque isso é a sua função institucional, fiscalizar a lei e o cumprimento dela e o Banco Central não está cumprindo o que manda a lei, não está cumprindo com a sua função institucional. E aí eu quero te mostrar para não ficar de mimimi aqui comigo, esse aqui é um inquérito civil, olha só, qual é a data desse inquérito civil? Onde é que vocês estão vendo aí? Fala para mim, vou aumentar aqui, né, porque às vezes a pessoa não consegue enxergar. Tá aí, qual é a data, gente? 11 de março de 2022, 11 de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 11 de novembro, 8 meses, 8 meses, Banco Central, 8 meses, MPF. 8 meses, chega e aí eu quero te mostrar aqui, fica comigo, aqui é tudo fundamentado, aqui não tem brincadeirinha não, tá? Deixa eu te mostrar aqui qual foi o último andamento, adivinha? No dia 24, no dia 24 de agosto, o que que ele falou? O que que o MPF falou? De sorte, considerando que consultas ao site valores a receber, né, estão suspensas, e o BACEN está trabalhando em melhorias, mantenha-se os autos acautelados por 40 dias, aguardando a efetivação das melhorias. Após o prazo fixado, oficie-se o BACEN para que informe se as consultas ao site valores a receber estão disponíveis. Em caso negativo, indicar possível prazo para esclarecimento. Olha, eu sou o MPF, eu estou na Constituição Federal para fiscalizar e fazer eu cumprir a lei e a Constituição, mas aí, Banco Central, eu vou ficar te oficiando, sabe? E aí, faça o seguinte, é só você falar ou não falar nada, que eu vou ficar empurrando com a barriga pra você. Deu um prazo, não cumpriu? Toma as ações cabíveis, no mínimo, a ação civil pública. E aí, com os fundamentos legais e constitucionais, intimando o Banco Central, o presidente do Banco Central, a efetivar e a colocar o sistema de volta no ar. Por quê? São 20 milhões de brasileiros e 8 bilhões de reais que estamos falando. É muito dinheiro e muito brasileiro. É muito cidadão. E você, MPF, não tá aqui pra ficar passando pano nem empurrando com a barriga? Oficiando, dizendo, ah, não, se não der, é só me falar de novo quanto prazo você tem. Sabe, eu sei que são 20 milhões de brasileiros, eu sei que são 8 bilhões de reais, mas tudo bem, Banco Central. Eu vou ficar esperando, não pode ser assim não, pô. O que é isso? República, republiqueta das bananas, pô? Tá de brincadeira, MPF? Volta pra cá pra gente terminar. E aí, gente, olha aqui. Quantas páginas temos? Quantos processos são? O que tem aqui, gente, aberto? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo aí? Dá pra vocês verem? 519, olha aí, pedidos de informação. 519. Vamos botar isso aqui? Pra 100, 200 mil pedidos de informação. Vamos embora. Vamos embora, povo. Vamos embora parar de brincadeira. E se você olhar aqui, olha. Tá aqui, olha aqui, ó. Dia 15. Deixa eu aumentar, né? Porque parece... Isso aqui não é brincadeira, não. Olha aqui, ó. 15 do 10. Tá aqui, olha. Processo principal. Tá no gabinete de quem, gente? Do Procurador da República. Desde o dia 10 do 10. Mas... Tá aí, ó. Gabinete da Procuradoria da República. Do Procurador da República. O que que tá esperando para tomar as providências cabíveis? E aí, gente, eu vou te dar acesso a isso aqui. Pra você consultar isso aqui, eu vou te dar esse link. E você vai pesquisar aqui, ó. Vou ver... Tá vendo? Eu vou te dar o link, esse link. Tá? E aí você vai ter que só copiar e colar esse número. Procurar. Vai achar tudo isso daqui. Tá vendo? Procedimento preparatório. E procedimento extrajudicial. Olha aqui, ó. Procedimento preparatório. E procedimento extrajudicial. Tá aqui, ó. 518. Gente, todos esses processos estão abertos e pedidos de informações. E aí, eu vou te dar esse link pra gente cobrar. Já tô terminando. Fica aí comigo. Tô terminando. Tá? Você vai colocar os seus dados, gente. Isso aqui é super tranquilo. Tá? Tudo que tiver com a estrelinha vermelha, você completa. Tá? Você vai preencher ali. Vai colocar aqui, ó. Pedido de manifestação processual. E o texto, eu vou te dar aí no primeiro comentário fixado. Vamos lá. Olha o texto. Prezado MPF. Prezado MPF. Estão vendo direitinho, gente? Ok? Beleza. Prezado MPF. Já se passaram oito meses desde a abertura do inquérito. Tá aí o número do inquérito. E até a presente data, o MPF não tomou qualquer providência concreta e judicial, a fim de que o Bacen retorne o site, tá aqui o site, valores a receber, que foi redirecionado pelo Bacen. São, vamos colocar assim, né? São 20 milhões de brasileiros que exigem uma ação, são 20 milhões de brasileiros que exigem uma ação mais concreta do MPF. que não seja prorrogar prazo do Bacen, que não resolve ou soluciona o problema, já que se arrasta por oito meses. Se a desculpa foi a eleição, essa já acabou. Vou colocar até uma vírgulazinha ali, ó. A eleição, vírgula, essa já acabou. O povo exige medidas judiciais cabíveis, tá? A altura dos direitos violados e também da instituição MPF. Muito obrigado e aguardo, se possível, o número da ACP, da Ação Civil Pública. Esse textinho eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Você precisa enviar pra gente continuar cobrando. São 20 milhões de trabalhadores, 8 bilhões de reais. E você parado aí, preocupado com Lula e Bolsonaro. Toma vergonha e seja cidadão, ué. Aqui vai ser desse jeito. Ah, Giovanni, Bolsonaro não vai pagar. Tá tranquilo. 2023 tá aí, eu vou cobrar o Lula também, ponto final. Agora, e se é Bolsonaro ou Lula ou o Ministério Público Federal, Augusto Aras? Quem tem que agir aqui? Vambora, gente. Se o governo federal, na pessoa do presidente da república, não quer agir, cabe ao Ministério Público Federal tomar as providências. E não ficar oito meses para que, de forma concreta e real, faça qualquer manifestação ou tome qualquer ação no sentido de reestabelecer o site de valores a receber. Tamo junto. Tudo aí no primeiro comentário fixado. Um beijo grande e até nossos próximos vídeos. Tchau, valeu.